E aí pessoal, tudo bem? Então aqui deu um B.O.zinho, né? Estamos aqui no canal sobre chatcat e eu fui mandar um vídeo e não tinha percebido aqui, ó. Eu mandei um arquivo maior do que 15 minutos. Ah, Processing is done. Vídeo is too long. Ou seja, maior do que 15 minutos. Então, o que acontece? Como é que você pode mandar vídeos de 15 minutos? Mais que 15 minutos. Você tem que vir aqui, ó. Você tem que verificar sua conta Google, tá? Você viu aqui, ó. Você tem tamanho... Também não é... É muito grande, tá? 128 gigabytes ou 12 horas. Isso, obviamente, não se refere a lives, que tem lives... Que ficam rodando dias. Beleza? Aqui, ó. Vai no seu computador e clica aqui. Brasil. Vem aqui, ó. O seu número. Vamos ver se eu tô... Disponível ainda, né? Que tem um... Você não pode... Aqui. Olha lá. Você só pode ter... Duas contas verificadas por ano, com o mesmo número. Vamos ver se eu dou sorte. Vamos lá ver. Vou pegar aqui meu notebook, né? Porque, de fato, os celulares hoje estão valendo mais do que notebooks, né? É só ver o preço, quanto custa um... 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 Um celular... Um smartphone... Grande, aqui, ó. E aí, vem aqui. Vou ver se eu vou receber. Ainda preciso ver aqui. Mas eu vou receber um... Ah, chegou. Aqui, ó. 30 19 72 Congratulation. Your YouTube account is now verified. O que que isso significa? Que agora eu vou poder postar o vídeo maior que 15 minutos. Que era uma limitação. Então, tá aqui, ó. Se você não verificar, você pode jogar arquivos maus até 20 giga. Certo? O que... É o meu limitador um pouco de... Os vídeos de passeio de bicicleta. Que passam de uma hora. Passam de meia hora. Meia hora... Meia hora é... Normal. Tá? Às vezes, passa de uma hora. Depende do lugar bonito, né? Então, é isso. Vocês vêm aqui. E como... Verificar a conta. Certo? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vou ter que trocar aqui. Vou ter que vir aqui. E voltar... Pra minha conta. Ups. Deu ruim aqui. Agora se deu certo. Eita. Tá dando um BOzinho aqui, hein. Então, aqui. Beta. Seja beta teste. É 25 minutos e 30. Vou vir aqui. Obviamente, eu não tenho mais esse vídeo. Que eu não tinha percebido que tinha dado BO. Pra você ver, né? Que a gente tem que ficar verificando o nosso canal. Direto, tá? E aqui, salvo. Já está no... Eu já estou no cabo. Né? Seja beta teste. Eu vou vir aqui. Vou mudar de novo. Switch account. Vou botar aqui pro shortcut. Vai, internet. Interlenta. Eu vou vir aqui. Criar um arquivo. Pra... Agora, eu vou ter que achar... É. Onde está aqui, ó. Seja beta teste. Seja beta teste. E sim, eu sei que beta não se escreve assim. É que eu quero ver se não dá problema com o vídeo que já está lá. Sacou? Vou dizer que eu... Aqui eu posso colocar o certo. Vim aqui. Aqui no chat. Em todos os vídeos. Todos os canais específicos. O pessoal chama de nicho. Todos os vídeos estão ali. É o meu backup. Tá? Então... É uma coisa que eu sugiro também pra vocês. Tem um canal... Full. Em que você aborda todos os seus temas. Independente de quais são os temas. No meu... Shotcut. No meu... Nos meus passeios de bicicleta. Onde eu mostro as partes bonitas por onde eu passo. O do Wikiloc e do Strava. E... Em breve teremos outros. Tá certo? Tá certo? Então... Eu tenho um canal onde eu tenho tudo. E aí... Para as pessoas que querem... Saber só sobre um assunto. Eu criei playlists no canal principal. Ou seja... Ah... Legal seus conteúdos. Mas... Eu só me interesso... Sobre seu conteúdo. Sobre Shotcut. Assina minha playlist no canal principal. Ou... Assina o meu canal... De nicho. Shotcut. Não, agora acho que eu consegui. Vamos lá. Vamos ver. Vai demorar um pouco. Eu vou continuar esse vídeo mais tarde. Beleza? Já voltamos. 2 mil anos. Mais tarde. Estamos aqui. Esse aqui. Deu ruim. Que é o mesmo vídeo desse cara aqui. 25 minutos. 20 segundos. E eu consegui. Depois que eu. Efetivamente. Fiquei... Com o canal verificado. Só tem o problema dessa coisa aí. De ter... Que ter... Você pode verificar dois canais com o mesmo número de telefone. Mas aí você pega... Mas aí você pega... Da família, né? Principalmente que não são os... Movidos da internet, né? Que nunca vão ter um canal. Ou pelo menos não planejo. Você pode aqui... E verificar. Certo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. E aí... E aí... E aí...